Alô meu povo, um jovem perguntou, vovô, como é que você viveu antes sem tecnologia, sem aviões, sem internet, sem computador, sem tv de plasma ou led, sem ar-condicionado, sem carro, sem celular, tablet, notebooks e laptop? O vovô respondeu, como a sua geração vive hoje? Sem oração, sem compaixão, sem honra, sem respeito, sem vergonha, sem esforços, sem responsabilidade. Sem modéstia, nós as pessoas nascidas no século passado, somos abençoado, somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos a última geração que ouviu seus pais, avós, tios, também respeitamos os professores, pessoas mais velhas, somos uma edição limitada, todos os dias somos menos. Então aproveite você que tem um velhinho do seu lado, um cabeça branca, um coroa, o pai e a mãe respeitam, porque no mundo de hoje está sendo destruído por falta do que tínhamos em abundância antigamente, o amor ao próximo. Um grande abraço, valeu!